Boa tarde, acho que eu venho trabalhando forte, né, depois que eu voltei do meu empréstimo, em busca da minha oportunidade, né. Eu vim trabalhando forte durante esses dois meses aí, mais ou menos, que eu não fui relacionado para as partidas, mas desde quando eu cheguei eu decidi que eu ia jogar no Botafogo. Em minha primeira entrevista aqui eu falei que eu ia fazer história no Botafogo, e é isso que eu busco aqui no clube. Tive uma lesão, uma grave lesão no começo do ano passado, que dificultou bastante a minha situação aqui no clube, mas agora eu estou bem fisicamente, bem mentalmente, estou com a cabeça boa e espero, né, ter mais oportunidades. Ô Linho, você tem tido a oportunidade de entrar poucos minutos, não tantos quanto talvez você desejaria, mas a gente sente que quando você pega a bola tem um caminhão de concreto nas suas costas, parece, que você entende que você tem que ir lá e tem que resolver e tem que fazer a diferença, tem que fazer o gol. Vou dar um exemplo, você chutou uma bola na intermediária com o Edno entrando livre, que você podia ter tocado para ele, mas lá na intermediária você achou, sentiu confiança de bater, e bateu para tentar fazer o gol. Existe essa ansiedade dentro de você de achar que você tem que entrar e ir lá e resolver? Não, não, acho que não. Eu procuro fazer nos jogos o que eu faço no treino, e foi isso que o Rodrigo pediu para mim. Ele falou comigo para eu entrar e fazer o que eu faço no treino. Eu tive a oportunidade de tocar no Edno, mas eu vi o gol escancarado na minha frente. Sei do meu potencial, que eu bato bem na bola, sei disso. O Rodrigo também pediu para me arriscar bastante, que ele gosta disso e é bom para o time. E eu tentei, optei por arriscar e achei que devia arriscar também. Mas sei que eu podia dar o passo também, mas arrisquei o chute e não fui feliz em fazer o gol. Na resposta anterior, você falou que você também teve uma mudança de postura de cabeça, de comportamento. Sim. A gente sabe que muitos times vêm jogar aqui contra o Botafogo com 22 jogadores em campo, 11 jogadores, mas os que estão na reserva. E você foi um jogador que chamou a atenção em dois jogos do Botafogo, quando você estava no Vila lá e aqui, onde o Botafogo foi vencedor nas duas partidas. E você foi contratado. E você falou dessa mudança de comportamento. Você vê que se você fez algumas coisas no passado, quando você chegou, você poderia ter agarrado essa oportunidade com muito mais vontade de hoje, tendo mais possibilidades, até de quem sabe ser um titular intocável no time do Botafogo, se você tivesse feito coisas de diferente no passado, quando você chegou, ou quando ia começar um campeonato? É, eu acho que minha mudança de comportamento, eu falo em decorrer do nascimento da minha filha, né? Hoje eu tenho uma filha, vai fazer nove meses, e isso mudou totalmente a minha cabeça, mudou totalmente a minha postura. Eu não falo que antes, se eu tivesse o comportamento de hoje, eu estaria jogando, seria titular absoluto. Não, acho que não, isso é o decorrer das coisas vão acontecendo naturalmente. Minha mudança foi muito boa, achei que minha filha veio para somar cada dia mais na minha vida, só está me trazendo alegria, e estou muito feliz. Agora eu tenho que correr dobrado também para sustentá-la, né? E agora eu quero sim. Como você falou, se eu poderia ser um titular absoluto no passado, acho que eu vou buscar isso agora. Eu fui emprestado, não joguei um paulistão que é um campeonato muito bom, joguei um campeonato mineiro, fiz um belo trabalho lá na minha equipe, e agora estou aqui no Botafogo de volta, procurando meu espaço, e procurando sim ser titular no clube. Você disse que o Rodrigo pede para você fazer no jogo o que você faz no treino. No treino você faz gol. Quando é que os narradores de rádio vão poder gritar o gol do Paulinho do Pilar? É, isso é uma pergunta difícil, mano. Porque, cara, eu procuro fazer no jogo também, o que eu faço no treino. Mas é com o tempo, eu não posso ficar com isso na minha cabeça. Igual ele falou que eu estou, você falou que parece que eu estou carregando um caminhão nas costas. Não é, eu procuro fazer o meu futebol, procuro finalizar, procuro debar. São as coisas que eu faço de melhor, né? Dar velocidade ao jogo e o gol vai sair naturalmente. Eu não penso que estou carregando um caminhão nas costas, não. Então, vamos lá. Tchau, tchau.